E fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Players Eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de divulgando servidores Lembrando que tá tendo vários vídeos aí, já saiu vários vídeos hoje aí galera Tô numa maratona aí, divulgando servidores, então Espero que vocês gostem, deixa o like aí Pra quem curte os servidores E bora que bora, galera P tá aí na descrição, então coloca aí pra gente tá jogando aí Bora que bora Mano, servidor gosta, já trouxe acho que dois vídeos já Esse aqui é o terceiro, galera, então bora que bora Hoje eu tô aqui na Rede Império E bora aqui pegar o Rank Up Prime Bora E lembrando que o IP tem na descrição Firmeza, então coloca aí, bora entrar, jogar Tem muita coisa Hoje aqui eu vou mostrar máquinas pra vocês, galera Aqui é um dos sistemas de máquinas das antigas Que as máquinas dropa pra fora, né Igual era do Rank Up do Cidral e tudo mais, né E também galera Não sei se vocês lembram, né Aquela série Rank Up Red e tudo mais Mas era do Cidral, né Aquele servidor lá e tudo mais E galera, ele faleceu esse ano, galera Um acidente de moto Bem triste mesmo E... Muita dó, mano Fiquei um moleque novo Cheio de sonhos ainda pra realizar Tá bem... Bem difícil, galera Muito parceiro Quando eu precisava Ele tava lá, né O Cidral Mas infelizmente Ele se foi, né Mas Deus levou ele pra um lugar melhor Mas essa é a vida, né A morte é um mistério, galera Bom, bora voltar aqui Pro jogo, né Ó, a gente tem o tempo online Entregador aqui Eu acabei de entrar Então não tenho nem 10 minutos Entendeu? E... Bora dar uma olhada aqui no mapa e tudo mais Lembrando que eu vou dar uma explorada do meu jeito aqui E caso você queira explorar do seu jeito Entra aí e dá uma olhada em todos os negócios De todas as warps, né A gente tem o spawn Temos a farm pública Área de mineração O warp Vip Temos o mundo dos terrenos Arena Lojas Camarotes Tem reparador Caixas disponíveis Lista de ranks Vantagens E informações para mim Bora ver essa farm pública, galera Porque farm pública eu adoro E... Farm pública é bom demais Ah, eu tenho um vídeo aqui já, galera Que legal Farm pública Que bacana Tem que esperar só ele descer ali Acho que aqui era a blazer, né, galera Nossa, tem um monte de poção aqui Caraca Bom, é esqueleto agora Antes era a blazer, se eu não me engano Bora, bora Cai aí, cai aí Ó Nossa, isso foi lá do outro lado Bom, da hora Aqui tem bastante, ó Tem Três esqueletos Quatro bruxas Três zumbis Farm pública me lembra muito O... Rank up mob spawners, né Que nossa Foi muito louco Daquela época, né, galera Quatro anos atrás, né Quem diria E bom, essa daqui É a farm pública, né Você está vendo aí Eu não vou ficar aqui muito tempo, não Mas, ok Já mostrei pra vocês E, galera Dá pra você farmar um dinheiro aqui Absurdo É só ficar parado aqui, mano Que os bichos não param de nascer, galera Bom, bora continuar aqui O arpis A gente tem aqui também A mina Que é muito importante a gente ir minerar Olha só, galera Picareta bolada Verdade Ó, essa aqui é boa demais, ó Ó, já pega aqui Já aumenta a eficiência Quando der É que ainda não dá, galera Tá aumentando a eficiência dela Mas Tá beleza Eficiência e fortuna, né Olha só, galera Muito bom, mano Eu gosto demais, assim Desse tipo de mineração Assim, né Desse jeito Ó, um ouro Nossa, vamos pegar os ouro aqui Ó, e 300 blocos ganhei Aqui a gente dá par Caraca 3 mil blocos que precisa É muita coisa Deixa quieto Vamos pegar os ouro aqui Caraca, galera Bom que tem bastante ouro Ó, aqui Aqui Bom, aqui Isso vale quase 300 blocos Bom, uns não vale nada Ó, uns não dá nada E outros dão blocos pra gente 300 blocos Bom, tem bastante tentativa Aqui, ó 300 blocos Esse aqui nada também Nossa, galera É dificinho ter 130 blocos Nada de novo Bom, aqui parece que é hard Muito da hora, véi Ih, servidor hard Eu gosto também, mano Tanto, ó Os dois As duas modalidades Ó, pay hard É muito da hora, véi Mas desse jeito aqui, né Que Começa bem Difícil mesmo Eu acho muito da hora Galera, olha só E aqui a gente já tá com 113 blocos, né Não Acho que tem mais Ó, aqui, ó 300 blocos Aí, estava aqui no inventário Beleza Sabia que tinha mais 1703 eu tenho agora já Ih, é 3100, galera Bom, entendi Vamos ir aqui também, galera Vou sair daqui da mina Nossa Não saí Achei que ia sair Barra o ar Precisamos aqui em mais um lugar Que Não consigo ir As lojas Ah, loja virtual Olha só, galera Tem de tudo Até os spawners Tá aqui Tem aqui de guardião Esqueleto Nossa, galera Tudo caro Bruxa, blaze Zumbi Mano Olha o preço Galinha God Vaca God E coelho God, galera Vocês têm noção disso E tem mais Mano, tem mais coisa em breve, galera Caraca Muito insano Bom, acho que o plot alto é de graça, né Barra plot alto Nossa, tem um preço ali É 20 mil, eu acho Ou 2 milhões ali Sei lá Nossa, mas tem um preço pra comprar o plot, galera Legal Galera, já sei o outros vídeos Outros servidores Então dá uma olhada aí Olha só quem tá aqui O Davi Gamer Caraca, galera Mano, muito engraçado Esse skin do Davi Cê é louco Bom, aqui no spawn, né Eu tô aqui E aqui a gente tem tudo, ó Tem os kits aqui, ó Que a gente pode tá pegando aqui também, ó Ranks, tudo mais Criador de conteúdo também que é o YouTube As vantagens aqui de ser VIP A gente tem aqui também o menu de ajuda E, galera Tem muita coisa Ranks e tudo mais, né Bom, peço pra vocês aí Se inscrever no canal Deixar o like E se for possível Entrar aqui no servidor Dar uma explorada da hora, né Do jeito que vocês fazem aí E eu vou ficando por aqui, galera Daqui a pouco tem outro vídeo Então deixa o like Se inscreve aí Ativa o sininho Pra não tá perdendo nada Firmeza, galera? Bom, muito obrigado Você que assistiu o vídeo até aqui Um beijo no coração Um forte abraço E eu fui Tchau